Vou pegar o frango da macumba aqui Vamos querer? Vamos, filho da puta Vamos querer? Dá like, hein 100 mil likes, pessoal, 100 mil likes De novo, seu filho da puta Tá louco? Você tá louco Você tá louco? Você tá louco? Você tá louco? Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá Corra, corra